Esse aqui é a cartela mágica. Quando a gente chega aqui pra negociar, o Cristiano pega e fala o que eu vou fazer? Você vai ter que fazer simplesmente pro meu cliente sair de casa e vir comprar essa Livina X-Gear. Gente, é com essa cartelinha aqui que eu faço um bom negócio pra você. Então venha ver o X-Gear. Gente, é o off-road do Livina e esse carro já vem com câmbio automático completíssimo, freios ABS, bancos em couro. Quer um preço? Claro. 53.900. Gente, 53.900, taxa zero em 36 meses. Deixa eu achar pra ver se ele não pode melhorar. Taxa zero em 36 meses. 36 meses, 53.900. Pra eu levar um carrão pra casa, estilo off-road, bancos em couro, esse carro é lindo, maravilhoso. Gente, é um Livina que você vai comprar com taxa zero em 36 vezes aqui na R-Motors Nissan, na Marichal Fernando Peixoto. 2,680, que fica a uma quadra da Kennedy. Novo telefone, 321-34907. O homem da cartelinha mágica, vem pra cá. A R-Motors aqui, você é o campeão. Vem.